Louvado seja o Senhor, bom Jesus. Para sempre seja louvado. Caro padre Rubens, queridos irmãos e irmãs, Romeiros, eu vou dizendo a cidade e você levanta a mão, por favor. Curitiba, Paraná, está aí. Cajamar, São Paulo, São Paulo capital, Cajati, Itapetininga, Buri, São Miguel Arcanjo, Araçoiaba da Serra, Campinas, Pilar do Sul, Ibiúna, Sorocaba, Ribeirão Branco, Ribeirão Preto, Salto de Pirapora, Guarulhos, Paranapanema. Uma salva de palmas, sejam bem-vindos. Acolhemos a você que reza conosco pela Rede Vida de Televisão, Rede Diocesana e pela TV Ultra Farma. Nós estamos no segundo domingo da Páscoa e a Palavra de Deus nos ajuda a orientar como devemos viver a Páscoa do Senhor. A primeira leitura dos atos dos apóstolos mostra a grande força dos apóstolos como testemunhas. Era forte o seu testemunho porque dado com coragem. Os apóstolos, depois que fizeram a experiência do Cristo ressuscitado, enfrentavam qualquer situação. Os insultos, as perseguições, porque sabiam que Cristo ressuscitado estava com eles. E esse testemunho convencia as pessoas, porque nascia da realidade, nascia de um encontro verdadeiro com o Cristo. Os testemunhos eram indiscutíveis, não tanto pelos milagres. Os apóstolos foram realizando e continuam até hoje realizando os milagres de Jesus. Recuperar a vida, salvar as pessoas, curar os doentes, estar presente nos momentos difíceis da vida das pessoas. Mas, sobretudo, pelo testemunho. Pelo testemunho de vida. E esse testemunho aparece de duas maneiras nos atos dos apóstolos, nesta carta, neste momento que nós ouvimos a leitura. Os seres eram membros que testemunhavam um só coração e uma só alma. Olha que bonito. Na família, a gente tem um só coração e uma só alma. E quando os apóstolos e a comunidade toda apostólica viviam nesta identidade com Jesus, nesta unidade com Jesus, este um só coração e uma só alma atraía muita gente para a vida da comunidade. E o segundo testemunho é que eles tinham tudo em comum. Ninguém era melhor, ninguém era maior, ninguém era mais importante, mas tudo eles tinham em comum. Ninguém passava fome, ninguém ficava sem assistência, mas todos viviam nesta grande fraternidade. Então, esse é testemunho. E por isso que as pessoas iam se agrupando a vida dos apóstolos. Hoje nós somos chamados também a isso. Em primeiro lugar, a termos este um só coração e uma só alma. Quando temos uma comunidade dividida, quando temos uma família dividida, a gente perde esta unidade. Todos sofrem. Mas quando há um coração e uma só alma, há a fraternidade. E, por fim, ter tudo em comum. É importante que a família também viva assim. Ninguém passe fome. Ninguém sofra por não ter o necessário para viver. Hoje nós vivemos na lógica da competição, da dominação, da imposição. Às vezes damos até uma esmola, mas é apenas uma coisinha simples. É preciso que todos nos organizemos para ter um mundo melhor, um mundo mais fraterno. Existem muitas associações que buscam servir aqueles que são mais pobres. E nós todos, como testemunho de fé, devemos nos engajar nesta luta por um mundo melhor, por um mundo fraterno. No evangelho, vemos a atitude de Jesus ressuscitado. No primeiro dia da semana, Jesus aparece ressuscitado aos apóstolos. Primeiro dia é o domingo. Por isso que domingo se tornou o dia do Senhor. E depois, oito dias depois, no domingo seguinte, Jesus está ressuscitado no meio dos apóstolos. Assim, Jesus está aqui conosco. Nós hoje estamos com o Senhor. Ele está ressuscitado no meio de nós. E é importante que façamos essa experiência. Domingo não é só dia de ir à missa. Mas é o dia da gente se encontrar com o Cristo ressuscitado. Da gente se encontrar com a comunidade do Cristo ressuscitado. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E todas as vezes que o Senhor aparece ressuscitado para os discípulos, Ele deseja paz. A paz esteja convosco. Shalom. É a plenitude dos bens de Deus. É a plenitude dos dons de Deus para a nossa vida. E a segunda parte do evangelho mostra a atitude de Tomé. Tomé era um homem muito concreto. Ele queria fazer a experiência profunda do Senhor. Não uma experiência superficial, mas profunda. E ele não estava na primeira vez que o Senhor apareceu aos discípulos. E ele disse, eu quero tocar. Tocar as suas feridas. Para reconhecer o Senhor. Oito dias depois, Tomé estava com eles. E Jesus disse, Tomé. Toca os meus pés. Toca as minhas mãos, as minhas chagas. Toca o meu lado. Põe o dedo aqui no teu lado. No meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Talvez, dizem os santos padres. Que a falta de fé de Tomé valeu muito mais do que a fé dos apóstolos. Porque ele fez testemunho. Foi o único a tocar. Nas chagas de Jesus. Hoje existem muitas chagas, meus irmãos. Nós carregamos chagas, dores. Nosso povo carrega as chagas. Tem muita gente vivendo chagado neste mundo. E precisa que a gente, às vezes, toque as chagas. Porque nós chegamos só à ressurreição do Senhor, se passarmos também pelo sofrimento. Chegamos à ressurreição do Senhor, nos identificando com os sofridores deste mundo. Para que o mundo seja melhor. Que Deus nos ajude a vivermos este tempo pascal com esperança e alegria. Amém. Amém. Amém.